Olha o carro da pamonha, pamonha fresquinha O formigão Nunca vim comer tanta bala Cê tá doido Ei, ó o picolá Toto vai esperar ele aonde? Cê tá vindo já? Tô tão agoniado aqui ó Quero viajar jovem A Tatiana libera eu pra viajar Tô matando o cachorro da grita Vamos dar uma de flogueira agora e esperar o bobato aqui pra fazer um vlog Vlog na chuva né, porque a gente já tá Tá? Aonde? Tá descendo lá Tchau, obrigado Aí ó É o bobato Vai abaixar o eixo vagabundo Vai abaixar o eixo vagabundo Cê tá doido? Aki Camille Vamo dali Pois é Vai Vou passar lá no mercadinho pra comprar cerveja, lá no Jacomar, aí ó o Carijó. O Juninho tá aí instalando o módulo, né Juninho? Vai dar boa? Já deu boa. Aí ó, agora vamos parar com as incomodações. Graças a Deus. Só meter marcha. Choveu, mas o carro tá no grau, ó. Tem que passar o paninho depois pra tirar esses corridos, né. Cê tá doido. Aí agora de tarde o Ricardo falou ali já que um e meio o cara vai vir... Vai vir inverter as rodas, cara. Vai vir, vamos passar no pinhão, que é só pulir as rodas ali. Aí dei a ideia ontem pra nós inverter, né. Colocar essas rodas de alumínio pra trás. E botar uma de ferro pra atingir na frente. Só pulir ontem. Aí tá bom. Vai dar uma dor de tirar da frente, né. Porque na frente fica a massa, né. Vai vir alumínio. Mas pra tirar essas... Essas calotas, né. O carro da Beppo. É o carro da Beppo. Tá nafusando a lateral do moto. O carro da Beppo. Tá aqui. Entendeu? Achei de trocar isso aqui, ó. Mas o que ele tá fazendo com essas sujeiras aéreas aqui, ó. É, os braços. Fazer as travas, né. Eu falei. Eu vou pra ele, eu travei ele aqui. Passei por baixo, por cima. Acabou, entendeu? Só que as borrachinhas tão gastas. As borrachinhas aqui, ó. Tá vendo? E daí acaba o fumo, né. Que a tua própria mulher falou, né. Se acabar o teu dinheiro, tu não vai impedir pra ela o dinheiro que você fumar. Fala pro teu pai aí do negócio lá que tu comprou e estragou. Ele sabe? R$150 jogado fora. Coitado. O cara vai trazer aqui, ó. Ah, vai trazer. E aí, cara, só a mão. O que aí, Certo? O que é esse trajeto? Eu montei. Eu montei três turbinas e tive que montar uma na estrada. Saí daqui de Curitiba. Levei lá e... O tempo de duro, que não tinha dinheiro, né. Não é que hoje tem. Não é que tem mais condição. Mais que você sofre, mais Deus abençoa. Hoje o paizão tá esbanjando, né, paizão. É? Depois de me salve. E aí, você tem mais... Apera, a gente não tá pro Tinder do MVP por dentro, hein? Deixa eu pegar lá, né, um Tinderzinho e não paga o novo. Olha, Juninho, ó. Apura, Juninho. Eu sei que se é demais os troços, cara. Vai que esse módulo tá com problema. Corta aqui, ó, cara. Corta um pedacinho aqui, ó. Até você ir lá voltar o carro, eu já tô limpo. Fica, hein? Agilezinho É, fazendo uma poção mágica Pra limpar bem quente, aí sujeira Eu sou da higiene, né, piazado? Beleza Essa aqui é coisa que vai pôr pro filtro Faz tudo pra vida útil numa coisa Pra você pensar na borracha que eu tinha Não passa? Rapaziada, vai dar um trabalhão Já tô quase me arrepentendo de mudar essa roda Cê tá doido Aí, tem que tirar esse pezinho Lavar bem Pra tirar essa carga Lixar Eu acho que o cara vai ter que desmontar de novo Essa roda pra lixar Sei lá Vamos ver o que joga Ela montou o pneu virado É, lastimado É, lastimado